Olá meu friend, FeuGig aqui, mais um vídeo aqui no canal do FeuGig e hoje a gente vai estar falando sobre o assunto da nova versão do Panda Mobile Pro Pra quem estava sabendo, o Panda atualizou a versão 1.5.2, tá? Muita gente está falando, Feu, é verdade? Eu procurei na minha Play Store, não estou achando essa atualização Ah, Feu, eu procurei e estou encontrando na minha Play Store Então, rapaziada, hoje eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, por que o Panda atualizou, o que o Panda teve de atualização pra mudar a versão E se mudou alguma coisa lá em game sobre o mapeador Panda Mobile Pro Tá bom? Fica ligado no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem o vídeo, beleza? Um beijão, roda a vinheta, é o gol Já voltei, rapaziada, vamos lá, enquanto eu estou conversando com vocês e jogando um mapeador Então, rapaziada, vamos lá, primeira coisa O Panda atualizou, a gente já vem na mente Nossa, será que a setinha do Panda volta pro meio? Será que tem a setinha do X e Y? Será que o Panda não precisa mais ativar? Será que tem como jogar a porta? Carregando com o Panda Então, rapaziada, vamos lá Primeiro top Não teve nada, nada Absolutamente nada de diferente em inglês A seta não volta mais no meio Não tem 100x, 100x separadas Você não tem como jogar sem defender, tá? Então, a mesma coisa Mas você está se perguntando Ô, vagabundo Então, o que atualizou do Panda, assim, não mudou nada? Então, aí já é a resposta pra outra pergunta que vocês estão tendo O que atualizou? O que atualizou o Panda? Rapaziada Simplesmente, os desenvolvedores do Panda Mobile Pro Eles mudaram o que? O suporte pro Android 12, tá ligado? Como assim, viu gente? Como assim dessa pergunta? Pega a visão Você está ligado como eu trouxe pra você Que você tinha que usar o Android 12 E tinha que colocar umas pasta pra liberar o toque na tela Pra depois você conseguir atilar Então, foi isso que os caras trouxeram Um suporte pra você não precisar colocar pasta E a gente vai lá e ativar o Panda E o toque na tela Beleza? É... Filme, então Teve só essa mudança Então a versão do Panda já atualizou Isso, pronto Teve uma pequena mudança lá Na atualização E já muda a versão do Panda, entendeu? Cara Esse cara Que é muito chato, mano Agora eu vou estar bem Espeitando o mesmo Espeitando o mesmo Espeitando o caralho Então, vagabundo Qualquer coisinha Eu acho que ele é obrigado a mostrar que teve uma atualização, entendeu? Eu achei que aconteceu o que você faz, então o Panda, ah o Panda tá a versão não sei o que, não sei o que, ah o que que faz a versão não sei o que, então foi apenas isso que teve de diferente da outra versão lá. Então é isso, o que mudou do Panda 1.5.0 a 1.5.2 foi apenas o suporte que os desenvolvedores do Panda colocaram e acrescentaram no Panda, tá? Então beleza, pio, mudou só isso, como que eu faço pra conseguir ter essa versão 1.5.2? Chegamos num ponto aí, igual hoje, tá? Rapazada, eu não tenho ainda o Panda versão 5.5.0 liberado, ou a licença, tá? Pra quem não sabe licença, vou contar um exemplo, se o Panda não tiver a licença liberada, quando você for abaixar, ele vai falar que precisa comprar o Panda, tá? Mas se você já tiver o Panda comprado na Play Store, de boa, você vai conseguir funcionar ele de boa. Mas se você não ter comprado ele ainda, não vai ter como funcionar ele, tá? Então eu vou te acelerar o Panda, você entendeu? Então eu vou fazer pra vocês, então eu ainda não tenho a versão 1.5.0 liberada, eu vou disponibilizar pra vocês o download, tá? Porque quem tem aí a versão comprada, vai conseguir fazer o download. Pra quem não tem, vou pedir tudo pra vocês, porque eu não vou conseguir fazer, ou ajudar vocês, assim cê mata, né? Assim cê mata, né, vai ser. Deu, rapaziada? Deixa eu acabar esse gladiador aqui, que eu vou demonstrar pra vocês aqui, como que tá aqui o Panda, tá? Claro, eu não vou conseguir gravar pra vocês jogando, por conta do meu fone. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, quem tem lá no plano pra você ver que eu vou filmar, tá? Nem sei se vai me deixar de barra aqui, você vê. Esse, porque eu consigo. Oxe, ó. Vai em perto do cara, ó. Deboche assim, ó. Deboche assim, rapaz. Fica bocado aí, meu irmão. Fica bocado aí, meu irmão. Beleza? Então, rapaziada, voltando no assunto aqui, porque eu não tô fazendo live nem vídeo com o mobilador, né, gravando pelo celular, adaptador no fone, se não tiver um dinheiro mandado a mim, eu tenho que comprar um adaptador, depois o pai tá quebrado. O pai tá quebradinho. Entendeu? Eu vou mostrar o outro. Vamos lá, rapaziada. Vamos aí, ô palhaço. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Aqui embaixo, como vocês podem ver, tá a versão 1.5.2, então tá atualizado, tá? Eu vou entrar na Play Store e vou mostrar pra vocês que pra mim não tá aparecendo essa versão, tá? Tá até aparecendo agora, você pode ver essa versão. Olha aí, agora sim, ó. Última atualização 25 de setembro de 22, ó. Tá vendo aqui em cima aqui, ó. Tá vendo aqui em cima aqui, ó. Vamos traduzir isso aqui, pra vocês, pra vocês, pra vocês, pra vocês entender melhor. Ó, eu não consegui traduzir aqui, vai ser melhor pra vocês, né. Ó, eu não consegui traduzir aqui, vai ser melhor pra vocês, né. Ó, eu não consegui traduzir aqui, vai ser melhor pra vocês. Ó, eu não consegui traduzir aqui. Ó, suporte Android 12, o ativador atualizado, faço download do ativador novamente e ativo pelo PC, tá? Então, o que eu disse pra vocês, é, ativação pelo PC, tá, com o ativador atualizado. Então, o suporte pro Android 12, pra você ativar seu planta, está atualizado pelo PC. Não sei, vou confirmar pra vocês aqui agora, se isso serve também pra ativação por apenas um celular, tá? Mas, como vocês podem ver aqui, ó, pelo PC, tá, tá ativado. Ok? Não fala mais nada aqui de atualização, mas se vocês vêm aqui pra baixo, ó. Se eu vêm aqui pra baixo, tá aqui, ó. Atualizado em 25 de setembro de 22, versão 1.5.2. É, é isso, né? Previsão, questão do tipo, não, valeu. Então, é isso aí, rapaziada. Esse aqui é o Fanda pra vocês. É, se você não achou esse Fanda versão 1.5.2, na sua postura, vou deixar aqui no comentário. Tá bom? Beijão pra vocês. Até a live e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.